Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu venho falar pra vocês aqui de notícias do submundo de lá da Tectoy. Sim, pois bem, Joelma vai gravar uma live para a Tectoy. Emoções fortes podemos sentir pra você aí que tá aí do outro lado me assistindo, que pensou que ia morrer de guerra nuclear, gafanhoto, bicho que voa, pandemia e os caralhos. O ano de 2020 ainda não acabou, mano. A Tectoy vai fazer live com artistas. Então, bora lá na página deles lá, vamos saber como que é essa nova fase da Tectoy, né? Então, eu já vou mostrar aqui pra vocês aqui, deixa eu só mudar aqui, deixa eu ver, opa, aqui, aqui, mas ao vivo é sempre assim, né? Aqui, olha, olha que bonitinho. Chegamos aqui na página da Tectoy e a gente tá lá com o anúncio da Joelma, tá? Então, vamos dar uma lida aqui, ó, Tectoy é plural, como o Brasil. Apresentamos a vocês com muito prazer, a live bateu saudades da Joelma. Olha só, mano, tô calmo. E pra quem não sabe, né? Joelma e Tectoy tem tudo a ver, porque quando ela era pequena, ela jogava a Mega Drive, né? Então, entendeu aí? Entendeu? Copiou, pegou a visão? Então, sabadão agora, dia 3 de outubro, às 4 horas da tarde, tem a live da saudade da Joelma. A Tectoy, ela traz essa proposta aí, né? E novos produtos para o mercado, né? E por que que eles estão abordando isso aqui? Primeiro, eu vou deixar um ponto de vista aqui pelo fato, né? De eu ter ido lá e eu ter conhecido um pouco dessa nova proposta. Muita gente não entendeu, até mesmo eu não tô entendendo, né? Mas vamos lá explicar um pouquinho. A Tectoy, ela não vive, né? De passado. Não dá pra viver de nostalgia, não dá pra você viver de passado. Eles anunciaram aqui umas caixinhas de som aqui, bem legal aqui, ó. Essas aqui, tô calmo, hein? E a Tectoy é plural e tá on. Olha aí, os bordões aqui, tem tipo uma mensagem subliminarzinha aqui, um 8 aqui, né? Não dá nada. Então, a Tectoy, ela tá trazendo uns artistas, porque assim, ela está na atualidade. E uma empresa, ela não tem como. Mano, para e pensa comigo. A Tectoy vai fazer propaganda de Mega Drive de novo. Será que ela vai vender Mega Drive de novo? Será que ela vai sobreviver com Mega Drive de novo? Não vai, né, pai? Não dá pra viver desse jeito, né? Ah, e detalhe aqui, ó. Tem as camisetas aqui. Essa aqui abaixou, hein? Essa aqui tava 150, já tá 89, né? Os chinelos tava 60 conto. Já deu uma baixadinha aí. Tá melhorando os precinhos, ó. O Mega, o Mega não dá não. Tá mais caro que no lançamento, né? Mas tá com dois controles, né? Ainda continua mais caro. O celular deles aqui, né? Esse celular, rapaz, eu vi esse celular aqui pessoalmente. É show de bola, né? E alguns produtos aqui que eles lançaram também. Então, vão lançar, né? Nesse mês de outubro aí. Emoções fortes, podemos sentir, né? Assim, esperamos, né? E... Alô, Tectoy! Aí segue aqui algum comercialzinho, né? Que dá a Tectoy da Live, né? E o último anúncio mesmo, que é o da Joelma. A Tectoy, ela vem trazendo, né? E tem vários comentários aqui, né? Não é pouco, não. E os comentários não são tão positivos assim. Muita gente não tá compreendendo. Mas a Tectoy, ela tá querendo abordar, alcançar um novo público, né? Trazendo a nostalgia. Não só viver de nostalgia, né? Mas alcançar um novo público. Se ela tá on, ela tem que trabalhar com esse padrão online, né? E detalhe, esses são um dos primeiros artistas, né? O primeiro foi o Hungria, né? Eu não conhecia ele, mas ele canta muito bem. Eu tô acompanhando uns vídeos dele no YouTube. A Joelma aí, né? Eu não sabia, mas agora eu fiquei sabendo que ela joga Mega Drive. Também tá acompanhando. O pessoal aqui tá deixando um monte de comentário. É... Ó, a Tectoy deixou uma ótima sugestão. Ó, Tectoy, traz um... Um... Skank pra tocar. Olha aí, o Skank, mano. Não dá nada, hein, mano? Ó, não dá nada. Super fã aqui, ó. O Edipo Matheus. Se eu não me engano, esse maluquinho é lá do meu grupo de WhatsApp do colecionador. Não dá nada. Um salve pra você, mano. Né? Entre outras pessoas comentaram aqui. Né? Eu não vou ler os comentários, não, porque são 150. Deixo na página da Tectoy. Mas, caras. É... Vamos dar uma chance. Vamos ver qual que é essa vibe aí, né? De trazer artistas, trazer... É... Pessoas públicas. Pessoas do meio aí. Né? Vamos ver. A Tectoy, ela tá nessa nova fase. Vamos acreditar, fi. Vamos até o último aí. E emoções fortes podemos sentir, né? E eu vou até... Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, ó. Ó, agora acertei rapidinho, mano. Eu tô ficando bom nisso aqui, mano. E aí? O que você acha? Trazer a Joelma numa live, uma propaganda especial da Tectoy. Você aprova? Você acha que é uma jogada assim que não tem nada a ver com o universo? Lembrando que você não pode pensar que a Tectoy é videogame. E a Tectoy é uma empresa, ela trabalha com vários produtos, né? Então, ela tem que vender o peixe dela. Não dá pra vender Mega Drive em 2020, 2021, 2022, cara. Se você tá em 2020, 2021, 2022, você não comprou um Mega Drive ainda, mano. Eu não sei o que você tá fazendo na Terra, né? Então, o que você acha dessas novas propagandas da Tectoy? E eu acredito que não vai ser só essa surpresa. Eu tava lendo os comentários antes. Cara, é cada comentário esculachando, os caras falando. E teve gente também defendendo, né? Falando que é interessante alcançar um novo público. Porque se você já tem um público, você só vai vender pra aquele público. Mas quando você expande o negócio, né? Você tem mais chance de vender o seu produto, né? Então, eu acho que é uma forma de abordar, de erguer a marca. Que fique uma dica aqui pra você que critica muito, que fala mal, né? Eu sou o primeiro a falar mal. Já vou, não vou tirar o meu da reta, não. Mas, pensa comigo. A Tectoy foi a única empresa que fez, a que tá fazendo. Foi a única empresa que sempre fez e a única que tá fazendo até hoje, cara. Se você for colocar aí outras empresas aí, ReRap, Mattel, Estrela. Cara, só tá a Tectoy na mídia. Só tá eles lá tentando fazer alguma coisa. Então, deixa aí qual que é a sua opinião sobre a live da Joelma. Eu sei que muitas pessoas, principalmente o meu público que me acompanha, né? Acredito que muitas pessoas não gostam do estilo de música da Joelma. Muitos nem sabem quem é a Joelma, né? Mas, essa colisão aí, ela é feita pra unir as comunidades, né? Então, o público da Joelma vai conhecer a Tectoy. A Tectoy vem trazendo aí uma live de divulgação aí com artistas. E todo mundo só tem a ganhar, né? O que você achou desse vídeo? Se você quer mais informações sobre essa, clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal. Deixa o like pra esse vídeo ficar em audiência. Pro algoritmo do YouTube. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. O colecionador News. E a live é dia 3 agora, sabadão, 4 horas da tarde. Uhul! Não dá nada.